A banda vem desde 2009, o projeto em si, desde 2009, tivemos outro nome, mas agora é Living Shields, sempre com a mesma pegada, com o mesmo gosto pelo heavy metal sinfônico, o gothic metal, e é o que vocês vão poder conferir lá galera, é uma banda que está desde 2009 aí na luta, está com muita sede para tocar, principalmente quem era Satuba, faz muito tempo que a gente não toca, e está representando o metal lá, principalmente o metal autoral, que não é muito divulgado aqui na nossa região. É uma coisa inexplicável, só convido a quem não toca um instrumento, procurar um dia tocar uma guitarra, uma bateria, subir num palco para ter a sensação que a gente tem de subir num palco e tocar junto com a galera, a interação que existe, o entretenimento. Pessoal, vamos dar uma pausa aí para o lanche, vou colar nessa roda aí também. Tchau!